Olá, boa noite! Legislação culinária mais dura. Na capital do churrasco, aumento do número de restaurantes japoneses leva a maior controle sanitário sobre o consumo de peixe cru. DMAI confirma a normalização da água tratada em Porto Alegre. Vândalos atacam monumentos recém-restaurados no Parque da Redenção. O município de Santa Cruz do Sul comemora a geração de empregos no primeiro semestre e o trabalho de voluntários que passeiam com cães abandonados em Novo Hamburgo. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Você, por acaso, é daqueles que não consegue ficar muito tempo sem comer sushi? Pois, a partir de agora, a comida japonesa feita à base de peixe cru vai precisar atender exigências mínimas para produção e comercialização. E os estabelecimentos que vendem o produto na capital vão passar por uma fiscalização mais rígida em uma iniciativa que é pioneira no país. O churrasco, um dos pratos mais tradicionais do gaúcho, vem perdendo espaço para o sushi e o sashimi. É isso mesmo? Pelo menos na capital, já existem cerca de 200 temaquerias, quase o dobro de churrascarias, segundo o Sindicato de Hospedagem de Porto Alegre e região. Quem gosta da gastronomia do Japão tem os seus motivos. Eu gosto porque é rápido, é prático e é leve, saudável. Eu posso comer e daqui meia hora já posso ir para a academia. Optei pelo sabor e acho saudável. O crescente número de estabelecimentos dedicados à culinária japonesa na capital e, principalmente, as particularidades do preparo desse tipo de alimento que contém pescado cru, que necessitam de um controle do nível de acidez e da temperatura, levou o município a criar regras específicas para comercialização. As novas exigências foram determinadas pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Saúde da capital. A iniciativa, que é pioneira no país, foi criada devido ao alto risco de contaminação durante a produção desses alimentos. Surgiu desde 2012, quando a gente começou a ter várias investigações de surtos, de doenças transmitidas por alimentos, envolvendo alimentos da culinária japonesa. A gente notou a necessidade de conhecer o processo produtivo, conhecer quais são os riscos envolvidos nessa produção e a gente começou a observar que existem várias peculiaridades do processo produtivo da culinária japonesa. Neste restaurante japonês, as normas já vêm sendo aplicadas mesmo antes de se tornarem obrigatórias. A gente já praticava há bastante tempo, mais ou menos 2, 3 anos que a gente já praticava ela. Então ela vem para nos impulsionar a ir cada vez mais para frente e trazer sempre um alimento com qualidade para o nosso cliente. Então não é uma novidade para nós. Atrás do balcão, os funcionários preparam o sushi com todos os cuidados necessários. Nós temos que lavar bem as mãos antes de ter contato com o peixe, higienizar as placas de corte para nós poder pôr o peixe ali, nós poder trabalhar e tirar a temperatura para ver se ele está adequado para o trabalho. Na mesa, os clientes saboreiam o alimento com segurança e tranquilidade. Realmente, um alimento tem que ser consumido fresco, tem que ter uma qualidade, não pode ser uma coisa que ficou, demorou para ser consumido. Eu acho excelente, maravilhoso que haja essa fiscalização. Em setembro, a Vigilância em Saúde vai promover um curso de capacitação sobre as novas regras para profissionais do setor. E após meses de reclamações dos porto-alegrenses e de incertezas sobre a origem do problema, a Prefeitura confirmou que a água tratada da capital voltou aos seus padrões usuais. Mesmo assim, o DEMAI vai prosseguir com as investigações sobre o que afetou a qualidade do produto. Também está mantida a interjeção de uma empresa de tratamento de efluentes líquidos. As análises não detectaram alterações no gosto e no cheiro da água nos últimos 15 dias, o que não acontecia desde maio. Além disso, há uma semana não são registradas reclamações de usuários. A CETRALIC, suspeita de ter causado o problema, segue fechada, por determinação da FEPAM e da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Mesmo sem acusar formalmente a empresa, o DEMAI encomendou um estudo de um laboratório paulista para analisar quase 480 parâmetros de potabilidade da água. Entre os pontos de coleta está a CETRALIC. O material que existe ali para o tratamento biológico, ele se encontra ainda no interior da empresa, que teve sua atividade interditada, mas ela ainda possui esse material que fazia o tratamento biológico. Então existe um conteúdo que foi coletado também para ser analisado nesse laboratório em São Paulo. Já a água em estado bruto, ou seja, a que ainda não foi tratada, continua com problemas de qualidade em um dos cinco pontos de coleta realizados pela FEPAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente. E é justamente este ponto que fica muito próximo da empresa que foi fechada. As análises detectaram fósforo e demanda bioquímica de oxigênio, o que significa aumento de compostos orgânicos na água no ponto de captação. Quem passa próximo à empresa afirma que o cheiro ruim permanece. Quando o ônibus passa, ali na ponte é o cheiro que a gente sente realmente. Continua esse cheiro? Continua ainda. Segundo o DEMAI, pequenas alterações podem ser sentidas pelos consumidores ao usar a água acumulada em tubulações, reservatórios e caixas d'água particulares. Polícia encontra trabalhadores em situação análoga a de escravos em Lajeado. Dois homens foram presos em flagrante. Eles são irmãos e mantinham mais de 20 pessoas em condições precárias dentro do compartimento de carga de um caminhão. As vítimas vinham da Paraíba e eram obrigadas a vender utensílios como redes, carteiras e cintos em troca apenas de água e comida. Elas estavam no Rio Grande do Sul para pagar dívidas de empréstimos concedidos por um dos irmãos no Nordeste, mas sofriam ameaças de morte para não denunciar a exploração. E apesar do crescimento do desemprego no Estado, que afetou 330 mil pessoas no final de junho, segundo o IPGE, algumas boas notícias amenizam os números negativos do mercado de trabalho gaúcho. Contrariando a tendência, a cidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, foi a que mais gerou empregos formais nos cinco primeiros meses do ano. Consequência principalmente das contratações temporárias das indústrias do tabaco durante o período de beneficiamento do fumo. É o que nos mostra a reportagem do jornal Gazeta do Sul. Como aconteceu em 2015, Santa Cruz do Sul está no topo de um ranking positivo. Apesar da tão falada crise, o município é o que mais criou vagas formais de emprego no período de janeiro a maio deste ano no Rio Grande do Sul. Outra cidade da região do Vale do Rio Pardo, Venâncio Aires, ficou na segunda colocação. A cadeia produtiva do fumo foi a principal responsável por colocar Santa Cruz, seguida por Venâncio Aires, no topo da lista de cidades gaúchas que mais empregaram entre os meses de janeiro e maio deste ano. Foram mais de 8 mil contratações temporárias somente nos dois municípios. A boa colocação na lista de geração de empregos no primeiro semestre do ano não é uma novidade. Os dois municípios do Vale do Rio Pardo costumam aparecer no topo do ranking pelo fato das fumageiras realizarem contratações temporárias no período de safra, que costuma ir de março a agosto. Durante o processamento, fabricação e comercialização do fumo, é necessário aumentar a mão de obra. Somente esta fumageira contratou quase 2 mil pessoas neste período. Uma delas é Lorecy Conrad, de 53 anos. A filha de fumicultores, há 13 anos, aposta no trabalho temporário como alternativa para melhorar a renda familiar. Meu pai plantava fumo e eu acompanhei a plantação na lavoura, quando adolescente. E quando eu decidi trabalhar, eu resolvi vir trabalhar na área que eu conhecia. Apesar do número ser expressivo, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fumo e Alimentação de Santa Cruz destaca que a criação de vagas em 2016 foi inferior à registrada nos últimos anos. Houve uma redução de, no mínimo, 30% no número de trabalhadores. E nós dependemos muito da quantidade de tabaco que é ofertado para as indústrias. Então, como essa safra foi atípica, ela teve muitos problemas climáticos, né? E já vinha de um pedido por as empresas nos últimos anos ter pagado muito mal o preço do tabaco. Os plantadores plantaram menos tabaco esse ano. Prefeitura interdita dois bares que funcionavam de forma irregular no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. De acordo com a Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, o Margot e o Rock and Soul operavam em desacordo com o Alvará de localização e desrespeitavam o horário limite para fechamento. Ambos já haviam sido autuados por descumprirem as normas. A sexta-feira vai ter temperaturas de verão no leste gaúcho. Em Porto Alegre, dia de sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 30 graus. Situação semelhante ocorre no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, a mínima vai ser de 13. No litoral norte, dia ensolarado e com pouca nebulosidade. As temperaturas chegam aos 30 graus em Pramandaí. E ainda nesta edição, veja o trabalho dos voluntários que se dedicam a cuidar de animais abandonados em Novo Hamburgo. E depois do intervalo, recém-recuperados monumentos do Parque da Redenção já foram alvo de vandalismo. A gente já volta. Amanhã, o tempo segue firme no norte do estado. E as temperaturas sobem. Na serra, o sol predomina e a máxima alcança os 27 graus em Caxias do Sul. As temperaturas ficam agradáveis também na região do Planalto. Em Passo Fundo, o dia começa com mínima de 13 graus. No noroeste, sexta-feira de sol e calor. As marcas chegam aos 30 graus em Ijuí. A Polícia Rodoviária Federal encontrou 28 quilos de cocaína dentro de dois veículos em canoas. A apreensão aconteceu durante um patrulhamento ostensivo na BR-386. A droga tinha elevado grau de pureza e estava escondida embaixo do forro do veículo. A cocaína veio do Paraguai e seria entregue em uma mecânica no leste de Porto Alegre. Mais uma placa foi roubada essa tarde de um dos monumentos recentemente restaurados no Parque da Redenção, em Porto Alegre. Com isso, subiu para seis o número de obras que voltaram a ser alvo de vândalos, apesar do material utilizado na recuperação não ter valor comercial. Além das denúncias da população, a instalação de novos pontos de videomonitoramento também deve ajudar no combate ao vandalismo no popular Parque da Capital. O busto de Francisco Assis Brasil está no lugar, mas olhando bem, já tentaram remover as placas que compõem a peça. No monumento a João Wesley, o brasão principal foi levado. Já o busto de Alberto Bins foi quebrado e só sobrou o nó da gravata. Nos casos dos monumentos de Luiz Englert e da Imperatriz Leopoldina, nem rastro. Apedradas ou arrancadas mesmo, as cinco obras foram atacadas em poucos dias depois da restauração e devolução ao Parque Farroupilha. Parece que descaracteriza todo o nosso parque, que não é toda cidade que tem um parque tão maravilhoso assim, que dá acesso ao povo de graça, a natureza está à nossa disposição. Eles simplesmente desmancham, tem prazer eles desmancharem. Eles imaginam o que vão vender, eu acho que pra mim, na minha opinião, é um troféu pra eles chegar e debredar. Desta vez, não se pode dizer que os vândalos agiram para vender as peças. Usar material sem valor comercial foi um dos princípios do projeto de restauro de 34 monumentos que foi patrocinado pelo Sindicato da Construção Civil. Mas os monumentos do Parque Farroupilha são só parte do problema. Lixeiras e vidros de ônibus quebrados, equipamentos do mobiliário urbano, como bancos, paradas, pracinhas danificadas. O custo do vandalismo para o orçamento público de Porto Alegre já supera um milhão de reais neste ano. O comandante da Guarda Municipal, responsável pela segurança de todo o patrimônio público da capital, concorda que os 486 agentes distribuídos em quatro turnos de trabalho são insuficientes. E as nossas escolas, 98 escolas em funcionamento, 146 postos de saúde que estão apavorados por causa dos conflitos de gangues que repercutem diretamente dentro do nosso serviço, que a Guarda tem que estar lá no postão da Cruzeiro 24 horas para que funcione. Entende? Então, a situação está generalizada. No caso da redenção, o plano é instalar 21 novas câmeras de vídeo para cercar por imagens este, que é um dos dez grandes parques e 600 praças da cidade. Outra ferramenta auxiliar tem sido a denúncia da população pelo 153. Inaugurada a central de polícia que vai concentrar as ocorrências leves da capital. Ela vai funcionar no bairro Cavalhada, zona sul de Porto Alegre. Todas as infrações penais de menor potencial ofensivo vão ser reunidas em um sistema único de cartório. A ideia é permitir que as delegacias distritais foquem nas investigações de casos mais graves, como roubos e latrocínios. Amanhã, o inverno vai ter cara de verão no oeste do estado. Em Uruguaiana, dia ensolarado com poucas nuvens. Faz calor de 32 graus. Situação semelhante em São Borja, onde a mínima fica em 17 graus. Predomínio de sol e calor também em Alegrete. A máxima chega aos 32. Pavilhões, ruas, animais. Tudo pronto no Parque Assis Brasil, em Esteio, para mais uma edição da Expo Inter. A feira, considerada a maior do setor primário na América Latina, começa neste sábado. E, apesar da crise, a expectativa é de bons resultados. Faltam dois dias, mas expositores e animais já passeiam pelas ruas do Parque Assis Brasil, onde vão estar até 4 de setembro. Hoje foi dia de verificar se está tudo pronto para o início da feira. No pavilhão do gado leiteiro, que foi reformado, os animais já estão instalados. E os espaços para restaurantes e lojas, que foram renovados, estão prontos para receber o público. Os investimentos foram da iniciativa privada e das associações. O parque melhorando a sua infraestrutura, isso é positivo para expositores, para visitantes, para os animais. E também vai nos dar a condição de que a gente possa fazer uma utilização do parque com mais frequência, não somente nos eventos que acontecem aqui. A ideia e a intenção é nós poder trabalhar, talvez, a possibilidade da abertura do parque nos finais de semana. Este ano, a expectativa é de que mais de 500 mil pessoas visitem o parque nos nove dias de evento. E que o volume de negócios fique próximo ao valor da edição passada, de 1 bilhão e 708 milhões de reais. Nós vivemos esse momento, não só economicamente, politicamente também, nessa situação. E nós estamos inseridos dentro desse contexto. Então, nós temos uma expectativa de que, se nós conseguirmos atingir os patamares do ano passado, eu já acredito que a feira tenha cumprido o seu papel. Daniel reconhece que é um período difícil, mas fez questão de trazer cinco animais para competir este ano. Que esteja um ano bom, né? Que a dificuldade é grande, a crise é muito grande, mas o setor está sobrevivendo ainda, mediante essas dificuldades todas. E a gente trouxe aqui para expor, que é a nossa vitrine, né? E buscar o pentacampeonato com esse animal aqui. Como ele, todos aqui estão prontos para o início da 39ª Expo Inter. A abertura dos portões vai ser neste sábado, às 9 horas da manhã. De olho no mercado internacional, universidades firmam acordo entre os três principais parques tecnológicos gaúchos. Tecnopuc, Tecnocinos e Fevale Tecparc agora vão trabalhar em parceria para internacionalizar seus negócios. Juntos, os parques têm mais de 250 empresas de inovação. A meta é promover o intercâmbio de tecnologias e ganhar competitividade no mercado externo. A sexta-feira vai ser de sol e calor na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, tempo firme, máxima de 31 graus. Em Santa Maria, o sol predomina e os termômetros marcam 14 graus ao amanhecer. O dia vai ser de sol com poucas nuvens também em Cachoeira do Sul, onde as marcas chegam aos 31 graus. Depois do intervalo, conheça o trabalho abnegado dos voluntários que passeiam com cães abandonados em Novo Hamburgo. É em instantes. A sexta-feira segue com tempo firme no sul do estado. Em Bagé, dia de sol e temperaturas agradáveis, máxima de 28 graus. Em Pelotas, o sol predomina e as marcas chegam aos 26. No litoral sul, dia é ensolarado e poucas nuvens, mas as temperaturas sobem menos, mínima de 15 e máxima de 25 graus em Rio Grande. Feira do Livro Movimenta Lajeado, no Vale do Taquari. Com o tema Folcloreando pelo Brasil, a 11ª edição do evento promove exposições, saraus, peças de teatro e contação de histórias. São esperados mais de 16 mil visitantes. A feira segue até domingo no Parque do Imigrante. A entrada é franca. Porto Alegre é a sexta cidade do país a ter um plano municipal de atenção à saúde da pessoa com deficiência. A proposta foi apresentada hoje durante um seminário. Trabalhadores e gestores da saúde de municípios gaúchos participam das discussões voltadas para o atendimento nos postos, hospitais e centros de reabilitação, entre outros. O princípio é de capacitação da rede para as necessidades e peculiaridades do atendimento às pessoas com deficiência. Na essência, nós chamamos para uma palavra, um conceito, conviver. Ou seja, quando nós convivemos, nós nos ocupamos uns com os outros e nos complementamos. Essa é a visão que estamos defendendo. Em Porto Alegre, as questões da saúde foram divididas em oito eixos e um plano de ações a serem realizadas até 2021, que acaba de ser aprovado pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, depois de um longo processo de discussões. Tem uma obrigação, é implementar ela, discutir ela e levar a todos os cantos do nosso estado, do nosso país, né? O conhecimento dela para que as pessoas tenham a certeza que existe lei agora. Ela só vai realmente representar alguma coisa se nós fizermos a implementação dela. A capital gaúcha é o sexto município no Brasil a cumprir com o plano uma determinação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para este ano, as ações previstas passam por capacitação de profissionais e revisão da acessibilidade nos atendimentos de saúde. Eu vou chegar no meu posto de saúde, eu tenho acessibilidade física, eu tenho acessibilidade comunicacional, como que eu vou falar se eu não escuto, como que eu falo com essa pessoa? Então, a gente começar a levar ações e outros recursos para dentro das unidades de saúde. A Fundação Iberê Camargo, na capital, passa a abrir para o público apenas dois dias por semana. Agora, as visitas podem ser feitas somente às sextas e sábados, da 1 às 6 da tarde. A medida foi tomada após a demissão de oito dos 45 funcionários. A fundação é financiada com recursos da iniciativa privada, que segundo a superintendência da instituição, caíram cerca de 40% do ano passado para cá. Você já se perguntou se está cuidando bem do seu bichinho de estimação? Passear com os cães, por exemplo, é fundamental para o bem-estar deles. E foi pensando nisso que o canil de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, desenvolveu uma rotina de lazer para os animais em adoção. Ficou curioso sobre os benefícios? A TV Fevale te mostra. Para o rabinho abanar, não é preciso muito. Mas quando a palavra passear é dita, até parece que eles entendem. Levar seu bichinho para caminhar é fundamental para a saúde e bem-estar dele. Foi pensando nisso que o canil de Novo Hamburgo encontrou voluntários especializados para fazer a alegria dos animais abandonados. Além de dar uma voltinha, no centro de proteção eles também têm um espaço para correr e brincar. Enquanto eles estão aqui, como eles não têm um tutor, não têm uma pessoa que dá atenção, que dá carinho, é uma maneira deles terem um contato de ressocialização até para facilitar uma futura adoção. O canil de Novo Hamburgo tem espaço para abrigar 150 cães. Aqui, na verdade, é uma casa de passagem para eles, que depois de castrados, aguardam por uma adoção ou infelizmente são devolvidos às ruas. Mas enquanto isso não acontece, eles precisam de carinho, atenção e atividade física, assim como qualquer outro animal. A gente notou que eles estão bem menos estressados. Inclusive, tinha alguns cães que ficavam o dia inteiro na sua baia olhando para a parede. E hoje eles são animais que brincam, que interagem. Então, eles também têm autoestima e eles também recuperaram isso com essa ideia de bem-estar, com esses passeios, com essas solturas. A Carol é passeadora de cães e é voluntária aqui do Canil, municipal de Novo Hamburgo. Você faz o passeio uma vez na semana com esses cachorros, né Carol? Exato. Faço o passeio uma vez por semana, às quintas-feiras, da 1h30 às 3h da tarde. E faz toda a diferença. Os cães estão indo mais calmos para as feiras de adoção. Quando eles precisam fazer algum manejo nos cães, já o fato deles passearem, já colocarem a coleira, já fica mais fácil, né? E fora que os cães ficam muito mais calmos. Então, fica a dica. Reserve um tempo do seu dia para passear e dar uma atenção especial para o seu bichinho. Faz bem para ele e para você também. E agora você fica com um trecho da comemoração dos 7 anos da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. A apresentação foi no Teatro São Pedro, sob a regência do maestro Isaac Karabitschewski. Nós voltamos amanhã, às 7h15 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Música 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 Música